Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Me chamou Dânia, Valeria, Sve, Vlad, me понравился a pássia, me понравился a pássia, me понравился a pássia, me понравился a pássia. Você planeou ir no próximo ano a pássia? Eu também. A que mais lembrou a pássia? A pássia, a pássia, a pássia, a pássia, a pássia. A pássia, a pássia, a pássia. Então, com a pássia, a pássia, a pássia, a pássia, a pássia. A pássia, a pássia, a pássia, a pássia. filmes diferentes, cantar músicas, na discoteca todos os dias. Como te novos amigos? Me gustaram, todos os 7 meios. Você já se mudou com eles? Sim. O Tabar foi muito bom, a gente foi na rua, na rua, a gente foi na parola, foi uma pênada, na rua, na rua, na rua, no bairro, no bairro. E a discoteca. Sim, a discoteca. Como você gostou do vídeo? Bom, muito muito amigos, mas de nossa cidade e não apenas de nossa cidade, gostou, 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 gostou. Você planejou o próximo ano? Sim, e neste ano eu vou para o terceiro tur. Você conseguiu mudar o telefone com novos amigos? Não, eu também vou para o terceiro turismo, mas se, claro, a mãe quiser. Na escola D.S.A. nº1, отделamento C.D.O. Nós cobramos a команда pessoal, nos projetamos o lato, nós já fizemos um clube de casa, lá também foi um desfile, e nós treinamos três vezes em dia, um dia foi um desfile, uma desfile, uma das minhas e desfile, depois de uma desfile, nós desfilemos, nós desfilemos, uma das fome, uma das minhas e das minhas e as minhas. E a terceira treinadora foi na rua. É a primeira vez que o futebol, o futebol. Os dois jogadores também participaram na liga. Então, os dois jogadores não treinavam. Em primeiro lugar, o dia foi muito difícil. Eles foram deslizadas. Eles não eram deslizadas. Mas quando eles se desvizaram, eles gostaram de fazer isso. e eles já pediam cada dia de treinamento, vamos, vamos, é difícil de fazer mais. Então, eles gostaram muito do que eles gostaram. E nós, em princípio, gostamos de resultado. Os treinadores eram diferentes. E os pequenos, os mais velhos. Então, na primeira semana, é o dia de descanso, é o descanso de casa. É um pouco emocional, eles ficam mais tentando. E eles trabalharam muito. Música Música